O sargento Fiore, que no local do acidente dessa motocicleta, foi aparente queda, sargento? Aparentemente sim. A gente não tem certeza. Chegamos no local, estavam os dois caídos ao solo, mas o contato com a vítima disse que foi fechado por um veículo. O estado das vítimas, qual é, sargento? Vítima grave. É uma motocicleta brose e duas vítimas, no caso, o condutor e o passageiro. Sim, o condutor e o passageiro. Mais detalhes você confere no votoporangatudo.com.br